Aqui vão cinco coisas que você precisa saber na vida. Diz a lenda que quem falou essas cinco coisas foi um sábio senhor. A sua especialidade era fazer lápis. Ele tinha muito apreço por cada lápis que ele produzia manualmente. E depois de fazer uma encomenda especial, antes de guardar o lápis na caixa, ele olhou como se fosse um amigo. E lhe falou, existem cinco coisas que você precisa saber, que eu demorei anos para aprender, disse ele olhando para o lápis. Lembre-se sempre dessas cinco coisas e você vai se tornar o melhor lápis que você pode ser. A primeira é que você será capaz de fazer grandes feitos, mas só se você se permitir se juntar a mãos que tenham o mesmo propósito que você. Sozinho podemos fazer algumas coisas, mas juntos podemos fazer grandes e lindas coisas. A segunda coisa é que de tempos em tempos você vai ser apontado, afiado e vai doer. Mas lembre-se que isso vai te fazer um lápis melhor e mais preparado. Terceiro, você vai cometer alguns erros no seu caminho, mas você poderá corrigir muito deles. Quarto, nunca esqueça que a sua parte mais importante está aí dentro. E por último, a cada superfície que você tocar, você deixará uma marca, que seja uma marca de verdade e de amor. E não importa o que aconteça, continue sempre a escrever. Você vê, na vida, abra espaço para se juntar a pessoas que querem o seu bem, que te entendem. Se permita ser cuidado, se permita pedir ajuda, compartilhe as suas emoções, os seus sonhos, cresça ao lado de quem te quer bem. A vida pode ser dolorosa, mas lembre que, depois de cada dor, você volta mais forte, um diamante ainda mais polido e brilhante. Qualquer erro que você cometa na vida, você pode tentar consertá-lo. É sempre uma chance de aprender e se tornar uma pessoa ainda melhor. E é claro, a parte mais importante é quem você é aí dentro. E nunca, nunca pare de escrever a sua história. Nunca perca a esperança para que você possa viver a sua vida com coração e propósito. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar ou ajudar alguém que você ama. Amor e luz, Namastê. E aí E aí Tchau, tchau.